Música Olá, eu sou o Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate2Gate. Continuamos hoje o nosso passeio pelo Disney Springs de Orlando, o antigo Downtown Disney. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, estou deixando o card no canto da tela, onde mostro um pouco de como é o Disney Springs e também o Planet Hollywood. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL